Talvez ela seja uma das lendas mais temidas ao redor do mundo, e não é à toa que todos a temem. A lenda conta que nas noites de lua cheia, uma criatura monstruosa e diabólica resolve sair para passear na cidade e nas áreas rurais. Essa história vem sendo contada de geração em geração, e muitos se recusavam a sair nas noites de lua cheia. Fique comigo até o final desse vídeo, e se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e deixe seu like. Ele possui vários nomes, mas eu acho que um dos nomes que você conhece é como lobisomem, ou licantropo, ou homem-lobo. Conhecido como uma criatura feroz, capaz de devorar um homem facilmente, ela possui algumas características. E uma das principais características é, durante o dia ele é um homem, mas durante a noite ele é um lobo. Será que tudo isso dá uma pasta de uma lenda? Como poderia um homem se transformar em um lobo e voltar em sua forma humana? Bill Ramsey foi considerado por muitos anos um verdadeiro lobisomem. Você acredita nisso? Bem, fique comigo até o final desse vídeo, e deixe as suas conclusões aqui nos comentários. O primeiro sinal de problemas começou a surgir quando Bill tinha apenas 9 anos de idade. Como qualquer criança normal, ele estava no lado de fora de sua casa. Quando de repente, ele começou a sentir algo muito estranho. Foi tão estranho que ele estava sentindo naquele momento, que ele sentiu vontade de vomitar. E junto com isso, ele sentiu uma raiva intensa que nunca tinha sentido antes. Bill estava sentindo uma adrenalina tão grande, que ele foi capaz de remover o poste da cerca com uma força inexplicável. Para você ter uma ideia, nem mesmo os pais do garoto conseguiram remover o poste. E o que o menino fez logo após, fez com que os seus pais fugissem. O garoto colocou os fios do poste na boca e começou a rosnar. Bem, 15 anos se passaram após esse acontecimento. E nada mais aconteceu com o garoto Bill. Bill se casou, teve 3 filhos. Mas, será mesmo que não aconteceu mais? Por dois anos de seu casamento, Bill foi acometido de vários pesadelos. Entre eles, ele acordava com calafrios. Mas, até então, nada tinha acontecido. Os pesadelos que Bill tinha eram muito estranhos. Bill sempre sonhava que estava caminhando atrás de sua esposa. E, repentinamente, a sua esposa se virava para o olhar. Foi somente em 1967 que esses pesadelos acabaram. Porém, Bill levanta repentinamente pensando ouvir um rosnado de um cão em seu quarto. Porém, não havia nenhum cão. Era o próprio Bill. Os acontecimentos paranormais na vida de Bill mais uma vez tiveram uma pausa. E, dessa vez, como antes, 15 anos se passaram. Estamos em 1983. Bill está em um bar com seus amigos. E ele sente os mesmos calafrios que ele sentia logo alguns anos atrás. Ele resolve, então, ir até o banheiro. E, quando ele chega até o banheiro, ele olha ao espelho. E, quando ele olha ao espelho, ele vê um lobo olhando para ele. Um pouco antes do Natal de 1983, Bill começa a sofrer de dores fortes no peito. E, talvez, um possível infarto. Bill, então, corre até o hospital. Já no hospital prestes a ser atendido, Bill, então, crava os dentes da enfermeira. E sai correndo pelo hospital como um homem possuído. Testemunhas disseram ter visto Bill com os braços curvados e com os dentes caninos. O que me chama mais a atenção é que ninguém conseguia segurar o Bill. Pois a sua força era sobre-humana. A história de Bill apareceu em programa de televisão na estadia. E, Lohrani, uma demonologista, considerou que Bill estava possuído e resolveu entrar em contato com ele. Após uma bela conversa, Bill resolve, então, ir a ser exorcizado pelo bispo Robert McKennell. Bem, na noite anterior do exorcismo, Bill tentou estrangular a sua esposa. No dia seguinte, o bispo McKennell começou o exorcismo. Bill, por meia hora, não ficou nada impressionado. Mas, após alguns minutos, Bill começou a mudar de forma. A força total dos lobisomens veio sobre Bill e McKennell repreendeu o demônio naquele momento. E nunca mais isso aconteceu. Seria verdade? Essa é uma das histórias que vem deixando muita gente preocupado. Mas eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Você acredita realmente que possa existir? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Ah, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações para não perder vídeos como esse. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí